ao vivo aqui 7h53 um pouquinho cedo porque você me falava eu falo sempre que o futebol é um mercado muito duro e que acontece de tudo acontece né Samarone, seja bem vindo acontece de tudo e mais um pouco obrigado amigo, prazer estar falando com o futebol é porque o pessoal lá na Bolívia conversando comigo aqui no canal falando bem do rapaz que trouxe eles que passou pelo Acre e esse cara aparece mas não está na Bolívia agora é até um mês mais ou menos que eu saí da Bolívia estou aqui no Brasil e por incrível que pareça curtindo uma função que não é a minha mas aí no decorrer da conversa a gente vai falar sobre isso tá bom, beleza, vamos começar do começo, que normalmente eu vejo o cara que é treinador e foi jogador não é teu caso como é que você vira treinador essas funções, é por causa da faculdade que você faz, não tem nada a ver como que surge isso? cara, é aquilo é ter um pouco de senso apesar de eu ser um apaixonado por futebol não sou tão bom o suficiente pra ser um atleta não fui tão bom o suficiente pra ser um atleta profissional e desde cedo já tinha ideia de que eu queria o futebol na minha vida mas não como jogador e já tinha essa noção de que seria como treinador e graças a Deus consegui seguir vencendo e se Deus quiser eu fico há muito tempo aí nessa trilha aí e bom, você tem a licença A da CBF com 35 anos é meio raro ou eu tô falando besteira ter um cara com a tua idade alcança a licença A? não, não acho que a questão não querendo ligar a balança até porque foi muito muito tenso pra poder conseguir fazer esse curso além de ser um curso o top da CBF eu acho que o que mais impede as pessoas de estar fazendo esse curso é o valor que trata-se de um curso bem, bem bem caro então dificulta um pouco da das pessoas estar fazendo esse curso mas a gente mesmo já fez o curso sempre que possível em reuniões com com o pessoal da CBF a gente toca nessa tecla pra que seja um curso mais mais acessível porque tem muitos treinadores que infelizmente não tem condições de pagar o valor que que é cobrado mas eu acho que idade tem tem até treinadores mais jovens com essa com essa licença mas é o que mais impede dos demais é sem dúvida é o custo do valor sim falei com um ex-goleiro que até está em atividade está lá em Luxemburgo ele falou pô aqui foi uma vantagem que eu pude jogar e a federação tinha esse estímulo esse subsídio que bancava boa parte das coisas então ele fez curso de árbitro e tudo acho que no Brasil às vezes falta ter uma oferta muito grande de gente indo atrás das coisas tudo bem ajudaria ajudaria exatamente muita gente não tem jeito cada vez tem mais gente interessada nesse ramo enfim todo mundo é bem-vindo só que ao contrário do que muita gente pensa o que muita gente acompanha o futebol é glamuda de uma primeira divisão tudo que vê pela televisão essas coisas e infelizmente a realidade está longe de ser aquilo ali aquilo ali é um um grãozinho de areia desde um deserto na verdade o futebol mesmo na verdade é pesado difícil não é para qualquer um eu estou aqui agora na sala aqui no escritório aqui oito horas da noite cheguei aqui sete e meia da manhã não parei parei para almoçar meia hora enfim é paulira não é para qualquer um não é o que eu falo quase toda entrevista aqui a vida real não é aquela que o pessoal vê do Neymar do CR7 mas também não é também tem muita coisa muito interessante que o pessoal não conhece e esse é muito interessante que eu quero mostrar agora você tendo essa consciência que não seria um jogador de alto rendimento que queria seguir no futebol como é que você fez para chegar onde você chegou cara a gente abre mão de algumas coisas eu acho que hoje no futebol você viver no futebol não tem que abrir mão de muitas coisas e graças a Deus no meu caso no meu caso valeram a pena eu com 35 anos já conheço já pude conhecer além de uma boa parte do Brasil graças ao futebol já pude conhecer mais quatro países trabalhando e muita gente pergunta porra 35 anos ainda não tem filho e tal eu te digo que se eu tivesse filho eu já tinha largado do futebol na verdade seja dito porque a gente sofre cada hora a gente está no canto passa por clube que não te paga e você sozinho você se vira agora você tendo responsabilidade de filho a coisa já fica um pouco mais estreita então eu sempre falo para para os meus jogadores ou para amigos que têm interesse de seguir essa profissão é que tem que abrir mão de muita coisa tem que abrir mão de muita coisa é muito bom estar com amigos é muito bom estar com família só que nem sempre é possível eu fiquei três anos seguidos sem passar aniversário natal ano novo com minha família e tem muita gente que às vezes fica uma semana 15 dias longe de casa e já está sofrendo ou seja não serve futebol futebol é é para poucos é para poucos você tem que ter muita disposição para encarar certas coisas e é engraçado porque primeiro assim pessoal de uma maneira geral quem não acompanha muito acompanha só o que passa muito em mídia massificada tem essa visão distorcida quem tem um pouco de mais conhecimento que acho que aí eu me encaixava eu sabia que o jogador de verdade tem uma vida não tão fácil mas ele abre mão de muita coisa o que eu não tinha noção e pior que eu convia de perto com gente assim é que eu acho que a vida do treinador é muito mais difícil do que o jogador sim cara isso aí é a mesma coisa que eu sempre costumo falar a gente vê muito jogador chiando reclamando tudo só que você vai num clube e geralmente você tem lá um grupo com 30 35 jogadores e um único treinador ou seja e é esse único cara que tem que estar gerindo todos esses 30 jogadores e cada dia mais o número de treinadores aumenta são jogadores que deixam que se aposentam e logo querem migrar para o posto de treinador e com isso o mercado ele vai existindo cada vez mais de quem está chegando principalmente de quem não jogou que foi o meu caso e tive que fazer meu mercado e fazer meu nome 100% fora das quatro linhas porque quando o cara tem um nome como um jogador faz coisas um pouco mais fácil um pouco mais fácil ele abre as portas do clube por onde ele passou exatamente ele já tem uma história ele já tem um conhecimento pô o Lando Stahl jogou aqui só que também isso não quer dizer que seja fácil a gente está vendo aí vários ex-jogadores sofrendo para se firmar muitos desistem muitos desistem porque às vezes o cara tem condições de viver o resto da vida com aquilo que ele ganhou como jogador só que ele não quer sair do meio ele quer trair na bola é o futebol um vício verdade é esse futebol é viciante então quando você pula para o treinador se o cara não tiver o discernimento de saber dividir que ele já não é mais jogador que a coisa muda radicalmente é aí que o ex-futebolista e o goleiro ele se perde e às vezes fica pelo caminho eu no canal gosto de atleta gosto muito de entrevistar lateral goleiro e o cara que era o 10 porque o 10 não pode mais sonhar esse 10 no futebol normal hoje em dia ele tem que virar um volante uma ponta então ele tem que mudar a sua naturalidade o lateral que aqui no Brasil costumava ser ofensivo ele muda muito no resto do mundo e o goleiro quase nunca joga depende se ele tiver muita sorte de competência também ele está no clube que vai dar oportunidade e o treinador tem menos chance ainda eu acho que eu costumo falar de jogador aqui que sair do Brasil não que eu estou querendo falar mal do Brasil é que estatisticamente vai ter mais chance tem muito mais clube muito mais vaga então é difícil é porque sair de casa tem o glamour quando o pessoal posta a foto a vida real é foda agora para o treinador a vida de um treinador que é mais longa tem muito menos vaga ainda quando é que você viu que de repente tinha que sair do Brasil cara foi por acaso que aconteceu não começa pelo fato da dificuldade de se trabalhar no Brasil infelizmente o futebol aqui no Brasil ele é tratado muito amador ele é infelizmente muitas pessoas muitos aproveitadores que hoje fazem a gerência de futebol e se aproveitam de sonho não só de jogadores como também de nós treinadores e aí você vai trabalha faz seu papel dá seu máximo investe investe na sua carreira e chega no final do mês vem aquela história passa um mês passa dois meses enfim você acaba trabalhando de graça ou até pagando para trabalhar aí no meu caso eu botei na cabeça que tinha que sair tinha que sair tinha que procurar alguma coisa diferente outros países graças a Deus dei sorte por onde eu fui por onde eu fui muito bem tratado tanto na Bolívia como no Portugal no México eu fui muito bem tratado pelas pessoas e não tenho nenhum desses clubes não me devem nada ao contrário dos clubes aqui do meu país no Brasil e cara sempre sozinho nunca tive empresa nunca tive empresário nunca tive alguém para dar aquele empurrão a não ser minha família e alguns amigos e enfim foi aí que eu decidi fazer quando eu comecei a ver que a coisa aqui estava complicada estava estreita eu comecei a pensar em sair usei muitas redes sociais dos clubes onde eu enviava mensagem onde eu acionava os presidentes ia aqui via o nome do presidente aqui já procurava o perfil dele no Instagram no Facebook mandava mensagem foi assim que eu conheci esses presidentes desses clubes que eu fui em outros países e consegui fazer os trabalhos que graças a Deus foram bem feitos bem legal eu gosto muito de mostrar casos proativos falei que eu já um menino de Niterói que fez muito disso e funciona hoje a tecnologia permite que você vá atrás então é sim sim sem dúvida sem dúvida eu te falo que todos os meus clubes do exterior foram eu consegui através da rede social ou o Facebook ou o Instagram bem legal aqui no Brasil que pô eu falo mercado ruim é difícil que é muita gente no campo é muita você ficou muito tempo no mercado do Rio quando você começou porque você é daí certo? sim sou do Rio cara não muito ou você nem começou aí você começou em outro lugar desculpa eu comecei em São Paulo na verdade meu primeiro clube foi o clube amador na minha cidade ali eu comecei e logo surgiu uma oportunidade em São Paulo o clube até é extinto ele é solteiro e na época era a Bezinha e foi lá que eu comecei de fato a carreira de treinador depois eu rodei São Paulo Rio Santa Catarina Acre São Paulo novamente Brasília e aqui no Rio aqui no Brasil eu acho que quase praticamente isso ainda não explorei Nordeste que é um desejo meu se Deus quiser muito em breve chegar ao clube do Nordeste é porque eu falei que eu convivia tão de perto porque eu como torcedor da Ponte Preta eu me aproximei de um pessoal que trabalhava no clube e acompanhamos de perto um ex-preparador físico do clube que trilhou a carreira de assistente técnico do Luizinho Vieira e depois eu vejo muita coisa que pra mim não faz muito sentido né acho que talvez esse termo praticável vir ele fazer trabalhos ótimos com o pessoal e sair do nada o clube mudar de ideia mudar de plano toda hora e em qualquer parte do país sim isso aí é normal de acontecer tem jeito felizmente o que você viu diferente fora do Brasil nesses países que você foi mercados tão diferentes pelo menos aparentemente tão diferentes Bolívia México Portugal cara Portugal e México o futebol ele é tratado como uma empresa normal você vai chegar você vai trabalhar você tem que cumprir seu horário e no final do mês você vai estar lá seu pagamento certinho e assim foi nos produtos que eu passei em Portugal e no México na Bolívia já é um pouco parecido com o Brasil é muito é muito tudo muito em cima dos resultados tudo muito em cima dos resultados se você ganha você vai seguindo você está bem se você perde você não serve não tem tempo de trabalho graças a Deus isso não aconteceu comigo nos dois clubes que eu trabalhei na Bolívia eu tive eu tive bons resultados com Leandro além se eu não me engano foram 16 jogos 13 vitórias 2 derrotas e não lembro se foi dois empates não lembro se eram 17 jogos ou 16 jogos alguma coisa assim mas foram somente duas derrotas agora com o Bilbao foi uma uma loucura todo mundo achava que era uma loucura eu saí do Brasil pra ir treinar um clube por 6 jogos e tendo que ganhar os 6 pressão é a gente só se classificaria pro Nacional pro Nacional B se a gente ganhasse os 6 jogos e tirou 5 ganhamos 5 perdemos 1 e essa derrota infelizmente custou caro e não fez com que a gente se classificasse pro Nacional mas também uma experiência excelente tenho contato com o presidente quer meu retorno em janeiro pra começar um novo trabalho e claro podendo montar o grupo não chegando já no meio da meio não foi agora e enfim se tudo der certo a gente vai dar em janeiro eu tô de volta eu volto eu já conheci treinador brasileiro em muita parte do mundo assim alguns falaram que a reputação sentiram que a reputação às vezes pesou um pouco depois de 2014 você sente alguma coisa assim quando você foi fora do Brasil? nada? não sinceramente não e falaram que na verdade também o que pesou foi a questão de certificação de licença que travaram tanta coisa que fechou um pouco o porto brasileiro e aí os poucos não poderiam correr atrás de novo isso perde eu te digo que a copa isso aí é história isso aí não tem nada a ver claro que pô não é algo bom mas também não chega a atrapalhar em termos de carreira de treinador e tal mas o a certificação o fato de da licença não ser aceita em alguns países na Europa é complicado eu tô até na verdade até hoje eu pesquisei aqui no meu e-mail pra ver se já tinha chegado alguma coisa eu tô tentando fazer minha equivalência da CBF no IPDJ em Portugal que aí eu consigo trabalhar no país pelo menos não na Europa mas em Portugal porque pra você na maioria dos países europeus na Europa você tem que não tem jeito tem que ter a licença da UEFA o que é muito difícil porque quando eu estive em Portugal eu tentava tentei por duas vezes entrar numa das turmas e felizmente os portugueses eles têm um preconceitozinho contra o brasileiro e em uma das duas vezes eu fui selecionado mas a ideia amanhã depois ter uma condição financeira melhor estar investindo também num curso da UEFA é curioso como um negócio totalmente não técnico mas burocrático até a linha política trava o crescimento do mercado sim exatamente agora uma coisa que eu tenho visto no canal e tenho estimulado muito desculpa continua continua te travei perdão não só ia falar que português infelizmente eles têm essa essa birra com o brasileiro eu tenho gostado muito de falar de mercado boliviano eu tinha quase todo lugar eu quebro a cara assim porque eu digo eu achava que eu conheci um pouco até conheço um pouco mais talvez que a grande maioria mas não muito perto da ponta da iceberg ainda eu vi alguns brasileiros nos clubes de Bolívia que disputam sul-americana libertadores e achava que parava aí mas comecei a ver que é um mercado interessante para o jogador é para o treinador também então cara depende da região vou falar um pouco na região de Tariha por exemplo Tariha é cara acho dos lugares que eu conheço é um dos lugares que mais mais existe troca de treinador é impressionante como os clubes lá o treinador não pode perder jogo o problema é esse se você você acompanha aí com certeza deve estar antenado acho que uma das notícias que mais sai do futebol de Tariha é clube tal troca de treinador treinador tal saiu de clube tal treinador tal chegou em clube tal é uma troca constante constante de treinador infelizmente eles não conseguiram até hoje mudar essa essa postura e conseguir enxergar que eles precisam profissionalizar o futebol infelizmente o futebol lá ele é levado muito parte de família amigos tal como se fosse não uma várzea mas bem amador mesmo a palavra certa é essa infelizmente é muito amador só que o povo boliviano assim como o povo brasileiro eles são apaixonados eles são apaixonados dificilmente você vai a um estádio a um marcante e está vazia dificilmente tem sempre gente tem sempre pessoal que apoia o clube mesmo o clube nunca tendo ido a divisão profissional que é a primeira mas o clube tem torcida o pessoal discute na rua o pessoal está ali acompanha treinamento ou seja hoje o futebol boliviano se ele fosse levado um pouquinho um pouquinho mais a sério por seus dirigentes não vou dizer que poderia virar uma potência mas melhoraria em termos internacional poderia ser uma força a mais para a América do Sul até recomendo não sei se teve oportunidade vai lá em playlist de lá futebol da Bolívia já falei com tanta gente aí eles falam se investisse um pouquinho mais na base para o cara ter um pouquinho mais de tempo de experiência em base e se a primeira liga tivesse um pouquinho mais de time a coisa ia se transformar de tal forma exatamente ia ter um pouco mais de calendário um pouco mais de número de estatística e os caras não estão mais prontos que o profissional ia ser uma diferença absurda ou seja detalhe totalmente de acordo e o que eu vejo lá também um dos problemas é tipo voltando a tocar nessa treca do amadorismo é que são detalhes coisas às vezes coisas pequenas e você vai num clube assistir um treino de um clube e os jogadores eles vão treinar com roupa de outro clube e ninguém e ninguém fala nada tipo você vai treinar numa sexta-feira e no sábado você vai enfrentar o seu seu arquival da cidade clássico da cidade e na sexta-feira você vai num clube lá e tá o jogador treinando com a camisa no clube que vai enfrentar com o lugar de gente que gosta de futebol imagina eu já tive alguns grupos de facebook que eu vejo que os caras perseguem a torcida fica puta perseguem perseguem então eles tipo os dirigentes os próprios treinadores eles não coíbem isso eles não coíbem isso e outra coisa você vai jogar uma partida oficial e tem três tipos de bola diferentes é bola verde é bola branca é bola da pênalti é bola da Nike é bola ou seja não tem um padrão de uma coisa tão simples vamos padronizar o campeonato desse campeonato vai ser essa bola aqui pra todos os jogos ó o responsável do clubes você tem que comprar x bola e vamos jogar somente com essa bola mas não você vai na partida cara partida de segunda divisão tem bola de bola verde bola amarela bola da Nike bola da Pênalti não pode assim são coisas são detalhes que infelizmente você até te tristece e eu quando estou lá o cartucho me deixa me irrita me irrita tem muito site muito canal que romantiza você fala ah esse é o futebol sul-americano de certa forma é curioso mas puta não ajuda mas não ajuda se estivesse ajudando não tá ali agora pra baixo agora você tá no Rio agora qual que é o teu momento como é que você tá vendo que você pegou um desafio super complicado lá na Bolívia agora só que tem portas super abertas lá mas você não tá lá você tá no Rio tô no Rio eu tô acho que eu tô virando nome em bomba só entra em em bomba só quarta-feira eu fui convidado quarta-feira não na terça-feira eu fui convidado pra assumir a gerência de futebol aqui do Goitacais na equipe aqui de Campos do Goitacais aqui no período do Rio e como eu tava eu tava empregado eu decidi aceitar tô aqui há três dias passei a dar muito valor nesses três dias já passei a dar muito valor a essa função de gerente de futebol de coordenador de futebol esses caras ralam na verdade seja dito esses caras ralam tem um poder de transformação grande essa posição também só que tem uma responsabilidade muito grande também sim, sim caramba eu nesses três dias aqui eu chego no cubo às sete e meia oito horas e saio a sua hora ontem que eu ainda saí um pouquinho mais cedo que era seis e meia mas não é fácil amanhã a gente tem jogo a gente vai sair daqui cinco e meia da manhã aí tem que deixar tudo pronto tem que ir já engatilhado é ônibus é alimentação é lugar pra parar pra 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 almoçar na volta lugar pra parar pra almoçar enfim é é uma parada tipo eu achava que vida de treinador é difícil mas essa que eu tô levando agora é é muito mais difícil vou chamar o gerente de futebol então pro canal também vou chamar o Itacaz que tá na terceira do Rio o Itacaz é é B1 já me falaram que o grande desafio porque achar gente que sabe jogar no Rio tem muito tem muito o que que é o grande desafio hoje apesar do pouquíssimo tempo que você tá aí cara é primeiro é fazer esse time dar uma grenada a gente chegou você pegou o bonde andando de novo peguei o bonde andando amanhã já é a quarta rodada passou dois jogos e perdeu um e e a pressão já tá grande a pressão tá grande demais aqui esse clube na cidade tem muitos torcedores muitos e são chatos são chatos os caras cobram os caras já falaram aqui no canal gente que jogou no Goitacaz cara que jogou muito aqui é uma pressão cara sem brincadeira comparado os times grandes que a torcida torcida organizada perturba os caras marcam em cima e mas tá sendo um desafio tá sendo um desafio eu tô gostando amanhã vamos jogar lá no Rio contra Nova Cidade se Deus quiser vamos voltar com os três pontos e dá uma acalmada dá uma abaixada na poeira a rapaziada também poder ter uma uma semana mais tranquila o que não é fácil você entra no campeonato na competição como essa que tem uma dificuldade enorme e você três jogos um vence dois empates uma derrota o campeonato de tiro mais curto aquela pressão já você sabe muito bem né é uma pressão gigantesca é louco é louco é é o que é a história é bom é bom você estar vencendo isso é bom você estar nesse meio só que tem hora que sua cabeça parece que vai que vai explodir você acha que não vai aguentar mas respira fundo e segue o barco eu tenho muito amigo meu que fala pô você gosta de ver uns jogos diferentes eu falo não cara é que os jogos de divisão menor e campeonatos curtos tem um nível de tensão tão grande que todo jogo tem psicologicamente você vê a tensão no semblante do jogador na dividida com a bola é interessante mas estar na pele é complicado é diferente é mais pegado não sei tem um alvo a mais um alvo a mais do que aquele futebol mais mais bonito mais gostoso de uma primeira divisão assim pô bem interessante você já sendo um treinador tão jovem mais jovem que eu a gente já circulou bastante mundo você sabe que você vai ser o cara que vai estar direto aqui portas abertas nessa momento se Deus quiser tá louco preciso e preciso voltar pro campo o negócio de escritório não é comigo não preciso voltar pro campo voltar a chuteira porque tá doido é muito doido lá é tenso mas aqui é é coisa doida bom que a experiência aí seja enriquecedora se aprenda bastante coisa pra levar de volta pro lado do gramado e que pô do lado do gramado a gente bata muito papo aí mas agora tem que tomar viagem pra Ninópolis pô não já tá graças a Deus tá tudo certo agora é sair jantar e descansar então pô bom descanso aí bom jogo amanhã a gente vai trocando figurinha e muito bom falar com mais um treinador que circula pelo mundo que eu falo é difícil pra brasileira não é fácil não é fácil não mas a gente gosta não tem jeito quando a gente tá fora a gente fica doido pra voltar não tem jeito vai deixando ficando a bandeira brasileira nesses mercados pra gente expandir ainda mais de pouquinho em pouquinho né a marca do brasileiro também do lado do gramado com certeza fantástico então bom descanso que você ficou o dia inteiro e vamos falando valeu meu amigo obrigado forte abraço